Sendo realizada hoje aqui no município de Caloré E nós vamos falar agora com a presidente da Câmara Rita de Cássio Mercúria, a retinha Que é uma das idealizadoras Junto aos demais vereadores, o prefeito Pra fazer essa homenagem Aos policiais que prestaram esse trabalho Importante aqui no município E aos cantores, o Bicinho Bonucci que vem se destacando Em todo o Brasil, é muito importante Sendo realizada hoje aqui né Rita, boa noite Boa noite a vocês, agradeço a presença De vocês em imprensa, que é muito importante Pra gente, uma moção de Um grande abraço que traz assim uma grande alegria Pro município, por ter O Vitor Ivanucci, que hoje está no The Voice Levando o nome de Caloré Em rede nacional, isso faz o nosso Município engrandecer e a gente Fica muito feliz, e o que podemos fazer dele? Uma homenagem dessa, muito Carinhosa pra ele e pra família De Caloré. A gente pode observar que Pra todo o Brasil, nível nacional Rede Globo, falando o nome de Caloré Inclusive no programa, no primeiro programa Que eles participaram, já destacaram A pequena cidade, então isso é um orgulho né Muito, um orgulho muito grande E a gente resolveu Eu, como presidente da Câmara e Vereadora Fazer essa moção de aplauso A Duca sertaneja, a Vitor Ivanucci Que eu tenho certeza que vai estourar Aí pelo Brasil Só pro pessoal que está acompanhando poder entender Vitor Ivanucci O Ivanucci que é de Caloré né Ivanucci, que é Diego né A gente conhece ele desde pequeno Participando assim da trajetória Da força de vontade que ele sempre teve Sempre com o violão na mão Sempre procurando lugar pra poder ensaiar Nossa, a gente fica muito feliz de ver ele aí E quando vê na TV passa aquele filme na cabeça dele começando Dá um arrepio, uma emoção muito grande Que bacana E os policiais também que estão recebendo essa moção de aplauso É pelo trabalho prestado à comunidade né Sim, desde o ano passado que a gente vem com essa moção pronta Pra fazer essa entrega hoje São policiais competentes Que exerceram a sua função Prendendo os ladrões em Caloré No ano passado Então a gente agradece Admira a força deles E realizar esse trabalho tão grandioso Tá certo E a parceria com o Executivo Municipal Tem sido importante? Muito importante A gente vem unido A Câmara Nossa, muito unido com o Executivo E sempre juntos Tá certo Como é que está fechando o ano de 2015 E esses dois anos de mandato? Agora segunda vai ter a eleição né Da nova mesa E a gente está fechando com chave de ouro Eu vejo assim Que os meus dois anos de mandato Estão fechando muito bem Pra encerrar uma mensagem especial Ao povo calorense Vai e vai que nos acompanha Eu gostaria de agradecer a todos Que vem sempre acompanhando o nosso trabalho Pelo Facebook Pelo blog de vocês Que é muito importante Que sempre vem colhendo informações E elevando o nosso nome Eu agradeço a todos Mando um abraço muito grande Um beijo no coração De todos os caloreenses E todo o povo do Vale do Ivaí E um Feliz Natal Um próspero ano novo Um beijo Obrigado.